Só pra aliviar o estresse, tira a roupa que eu vou te falar Novinha fica de base, fuma um pra relaxar Extremamente ela é capaz de fazer loucura A novinha aqui do baile, desce chacoalhando a bunda Desce chacoalhando a bunda, desce chacoalhando a bunda Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Só pra aliviar o stress e tirar a roupa que eu vou te falar Novinha fica de paz e fuma um pra relaxar Extremamente ela é capaz de fazer loucura As novinha aqui do palio Desce chacoalhando a bunda Desce chacoalhando a bunda Desce chacoalhando a bunda Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada que o GW te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vai!